Um jovem de 23 anos desviou de um animal na pista e acabou capotando o seu veículo. O fato aconteceu entre os distritos de Barragem Leste e também Jardim Cordeiro. A vítima foi identificada como Helder Juan, que morava no Alto Novo, na Barragem Leste. Como você consegue ver na imagem aí, o Helder Juan estava no seu veículo e as pessoas divulgarem essa imagem fazendo homenagem ao mesmo quando ficaram sabendo deste acontecimento. Bom, o que a nossa equipe conseguiu apurar até agora é que esse jovem acabou morrendo em um acidente de trânsito após perder o controle do carro e capotar várias vezes durante a tarde deste último domingo, dia 15 de agosto. A vítima tinha apenas 23 anos e foi identificada pelo nome de Helder Juan. O acidente aconteceu, segundo nosso portal Pôde Apurar, após o rapaz desviar de animais na pista que liga Barragem Leste ao Jardim Cordeiro, onde neste local tem vários animais soldos e este não é o primeiro acidente em virtude a esses animais. Ele desviou de umas cabras, perdeu o controle e entrou no mato capotando numa distância razoável. Não sei se ele vinha de cinto, mas bateu com a cabeça numa pedra, teve traumatismo e perdeu massa encefálica, disse o morador. O Helder Juan, ele morava no Alto Novo que fica na Barragem Leste. Em um grupo de WhatsApp da Barragem Leste, populares lamentaram a morte de Juan e debateram sobre mais um acidente fatal na localidade por causa de animais soltos. Por causa de animais, já perdemos muitos e se não tomarem providências, vai acontecer muito mais. Vamos, nós motoristas, termos mais cuidado também, gente. Já sabemos, olha só, desse acontecimento e sabemos que outros ainda podem acontecer. Enfim, o pessoal começou a falar sobre a situação e pedindo aí mais providências e mais segurança para que as autoridades tomem as medidas cabíveis e retirem esses animais que ficam soltos nesse trecho Barragem Leste ao Jardim Cordeiro. Tá aí, lamentável, você vê a foto do jovem na tela e também o carro dele capotado acidente ontem à tarde entre Jardim Cordeiro e Barragem Leste matou esse jovem de 23 anos lá da Barragem Leste em Delmiro Gouveia, Alagoas após ele desviar de animais na pista e capotar o seu veículo. Obrigado pela sua audiência, o Alassilima, canal Se Liga no Lima. Obrigado. 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 Obrigado.